DNU, 2015 Town, City of the Sun, Cidade do Sol Forjados pelo astro rei nesse clima escaldante Vejo que por motivo disso somos tão brilhantes Da orla vendo o sol nascer pra nós é fascinante Equinócio no marco zero, mirabolante Me sinto no deserto, último março constante Tropa onda na pororoca, alucinante Raios solares me transcendem ao desconhecido Concluindo que o que fazemos é interessível Eterno, imortal, sem fim, vem isso Na penumbra da sombra pode instar o perigo Onde de somos mais tranquilo, somos tarão Fulgor dos corpos no extremo da cintilação Luminescência no limite, meu amor Nossa cultura tem muito sininho e esplendor E se tu não manter o respeito, vira presa Faremos igual cabralzinho na invasão francesa Macapá, a cidade do sol Vem adiantar do que dessa terra há de melhor Macapá, a cidade do sol, virando a madrugada toda Até de manhã Estasiado, seduzido nesse instante O verde dessa cidade, cara, é algo deslumbrante Cada momento por aqui é singular, vai muito além das suas lembranças do que posso imaginar Então vem brisa divina pra fazer eu atingir o estado pleno da sabedoria E abstrair todas as coisas positivas que estão por fim Diante bom com a galera, sempre aquele açaí Por fim, na noite capirinho, hoje é atingindo outro dia Praça do corpo descontrair e se rolar uma piscina Liga os amigos, ainda está churrasco, sou bebida, diversão tá garantida Aqui, deixo um aviso prévio, quero o melhor do melhor pra ti E pra mim não aceito mais intermédios, insanidade, trepidez, mantém na sua computa Há sempre um pouco de razão em todas as loucuras Macapá, cidade do sol, venha de fritar do que dessa terra, a de melhor Macapá, cedrinha of the sun, virando a madrugada toda até de manhã Macapá, city of the sun, cidade do sol